Comandante, seguinte, eu acabo de receber duas notícias muito importantes, uma delas já está sendo repercutida em diversos canais, não apenas no Telegram, como testemunhas oculares no Twitter, agências de notícias, sons de explosões na área de fronteira entre Al-Qaim e Al-Bukamá, ou seja, na fronteira entre o Iraque e a Síria. Gente, vamos compartilhar tanto no Arte da Guerra como no Rogério Anitabliã, informação de última hora, ontem nós cobrimos com exclusividade, nós cobrimos em primeiríssima mão os ataques contra o Irã, tudo isso parece que continua repercutindo, continuam acontecendo ataques a grupos iranianos na fronteira entre o Iraque e a Síria e também chega a informação nesse momento, inclusive repercutida por grupos iranianos, que uma base da guarda revolucionária iraniana também teria sido alvejada, mais uma vez, em uma província do Azerbaijão iraniano, agora pouco, domingo, já próximo aí da meia-noite, horário local, nós estamos recebendo informação de ataques na fronteira Iraque e Síria e de ataques contra instalações da guarda revolucionária iraniana no Irã. Como é que você está vendo tudo isso, comandante? Como é que isso está sendo de alguma forma analisado na sua concepção? Me parece que é algo muito preocupante. Gente, vamos compartilhar, vamos compartilhar que é uma live muito importante, primeiro pelo relato que o senhor José nos trouxe desde Gotemburgo em relação à questão da Suécia e agora por essas notícias de última hora, nós vamos esticar um pouco aqui, recebendo essas notícias, compartilhando nos grupos de Telegram do Rogério Anitabliã, do Arte da Guerra, pedindo a vocês que nos sigam também no Twitter, onde a gente tem uma cobertura instantânea, tanto comandante Robson como eu, para que vocês possam estar atualizados. Comandante, o que está acontecendo no Irã e no Oriente Médio, de um modo geral? Olha só, Rogério, nós sabemos que existe, não é de hoje, a pressão começou em novembro de 2021, novembro de 2021, quando se retomaram as negociações por DCPOA. DCPOA, vamos recordar aqui a nossa audiência, era aquele acordo assinado em 2015 na administração Barack Obama, apoiado por diversos países, inclusive a Rússia e alguns países europeus, para limitar as capacidades militares do Irã com relação a armas nucleares. Muito bem, em 2018, o presidente já era o Donald Trump, né, republicano, o Trump achou que o acordo não servia, rasgou o acordo, o Irã saiu do acordo, desde então eles têm aumentado o enriquecimento de urânio. Bom, aí nós temos em 2020, Trump perde a eleição, ele entra Biden, o Biden, não, vamos resgatar o acordo, começa a negociação em novembro de 2021. Essa negociação, ninguém acreditava nela, é um fato, o Irã enrolou, enrolou, logo que saiu, eu falei, olha, eu acho que isso aí não vai levar a nada, porque pelas vindas e vindas, o acordo estava sendo negociado em Viena, pelas vindas e vindas aí, pelo tipo de posicionamento e algumas declarações de algumas autoridades do Irã, a gente sabia que dificilmente esse novo acordo, né, ainda mais depois de tudo que aconteceu, que a Rússia era um fator garantidor desse acordo aí, depois disso tudo, eu acho muito difícil. Então, o que acontece? Sobra outros, sobra outros elementos para pressionar o Irã. Nós vimos recentemente uma tentativa de revolução colorida no Irã, que não foi, a gente sabe que aquilo ali não foi espontâneo, aquele caso da marcha mini ali no Kurdistão iraniano, a gente sabe que aquilo não foi, não foi espontâneo, que ali teve muito dinheiro, muita coisa, mas enfim, aquilo falhou também, mais uma falha. Agora, estão acontecendo esses atentados aí, diversos atentados em diversos locais, provavelmente são micro drones, até onde se sabe, são micro drones carregados por algum tipo de explosivo, ou nós não sabemos. Se é uma combinação de micro drones com ações de terra também, porque a gente sabe que tem muita gente no Irã que é inimigo do regime dos Aetolás, essa que é uma realidade. De maneira que o quadro que se tem hoje, o que se teme, é uma escalada. Porque nós temos que lembrar uma coisa, né, não é só o Irã. Você tem o Irã e do lado você tem o Iraque xiita também, né? Você tem o Hezbollah no Líbano, você tem os grupos Hamas, a Jihad, a Jihad Palestina e uma série de outros grupos que poderiam apoiar o Irã numa escalada de tensões no Oriente Médio. Temos o caso do Azerbaijão também, que você conhece melhor que ninguém aqui no Brasil. Brasil. E o Azerbaijão, a gente teve um problema na embaixada aí do Azerbaijão no Irã essa semana aí, teve um atentado aí também. De maneira que é uma situação muito complicada. Eu penso assim, os Aetolás sempre agiram com muito pragmatismo, muito pragmatismo, muita cautela. Eu não sei se eles vão querer escalar a coisa nesse momento, mas tudo pode acontecer. Eu diria o seguinte, Rogério, de tudo que eu falei, temperatura no Oriente Médio está bastante...